Globo News viraram Maracanã, tem gente que fala tira Anitta, põe Ivete, tem gente que fala tira Ivete, põe Cláudia Leite, mas somos obedientes, estamos indo com a maioria, a maioria quer Anitta, a maioria não quer nenhuma paradinha. Vamos com ela. Mujurou, chega esse cara de um lado E sofreu no presente por causa do seu passado Quem adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E vota uma uma hora boa E azar a luz, bola já na boca Aproveitar na noite, ficar louca E matar uma malda boa E azar a luz, bola já na boca Aproveitar na noite, ficar louca Se esquece ele, ficar louca Vai! Agora chorar no colo da patroa Eu quero ouvir você Se esquece ele, ficar louca, louca Agora chorar no colo da patroa Louca, louca Tá bonito, Copacabona! Feliz ano novo! Cadê você? Quem ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Cadê você? Quando diz que escorreu? Por que sofre? Se ele não te mereceu Desse jeito, fica ensinado, é seguro Espera a mudança Em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado De santo do presente, por causa do seu passado Quem adianta chorar pelo leite derramável Só é aquela roupa e o batom Atenção, Copacabona! Atenção, Copacabona! Atenção, Copacabona! Atenção, Copacabona! Agora chorar no colo da patroa Eu quero ouvir vocês Espece ele, fica louca, louca Agora chorar no colo da patroa Louca, louca Louca, louca Tchau, tchau.